Sabo, meti! Vijo, Maria, que homem do sono mais curto O patrãozinho já acordou Não deu tempo nem de eu tirar a cera do ouvido direito Veste resmunga aí, cabra, isso é cheio Eu não gosto muito de me achegar, não Mas se é pra chegar, eu me achei O que foi, chefinho? Primeiramente, antes de tudo Me diga, quem é de minha esposa, Maria Tita? Viz Maria, eu não gosto muito de entregar, não Mas se é pra entregar, eu entrego Entregar o que, cabra? Fala, duas vezes, desembou Chefinho, ela foi caçar preá no mato Caçar preá no mato? Diabo de mulher tá ficando doida Com tanta comida que nós saqueamos essa semana Por que diabo ela quer comer preá? Vai ver, ela tá desejando, chefinho Mas ela não pode tá bochuda que ela fez ligamento E o chefinho também não dá no couro Foi o que você disse? Eu não disse nada É bom mesmo que não dê Você me conhece? Conheço até demais, chefinho Conheço até demais E ela foi sozinha com o meio do mato Tem medo de levar picada de cobra nessa, mulher? Se preocupe não, chefinho Que a picada que ela vai levar não é venenosa, não Como assim? Quem foi com ela pra dentro do mato Atrás de preá Foi o soror sete dedos Vixe, logo aquele safado Que é o mais tarado aqui do banho Ele que vive tangendo a jumentinha Pra dar banho no rio E as bichinhas voltam com um sorriso estampado É esse mesmo Pois olha, não peca tempo Vá lá atrás deles E me traga pelo menos o dedo que tá sobrando da mão dele Vixe Maria, eu não gosto de cortar dedo de mim De colega de trabalho, não Mas se é pra cortar, eu corto Tô indo Peraí, cara Antes tem um assunto mais importante Reúna todo o bando aqui em fuleiro Na minha frente Que eu tive uma ideia aqui pra gente sair desta pindaíba Vixe Maria, lá se vê chefinho de novo Com essas ideias Mas desta vez não vou deixar você botar a peitinha Pois o que é, homem? Diga logo Mas vamos invadir a Paraíba E sequestrar tudo que é carneiro escalado Que eles têm lá pendurado na rua Pra gente trazer pra cá pra revender Tudo bem, chefinho Tô indo agora mesmo no aeroporto Comprar as 585 passagens de avião pra nós Tá ficando doido, caba Onde é que tu já viu um bando de cangaceiro Invadir um estado De avião? O senhor não me diga que o senhor quer ir pela estrada que liga o Ceará e a Paraíba, não E nós vamos de quê? Por acaso tem oceano? Pra gente ir de barco, navio? Chefinho do jeito que as estradas que ligam o nosso estado a Paraíba, tão É melhor a gente saquear a peru do que carneiro Eu não entendi a sua prosa ao papel, acaba Você explica? Se a gente fosse de carro, a gente não chegava lá nunca E a gente ir de cavalo Com tanto buraco Com tanto impedimento que tem A gente só vai chegar lá Lá pra dezembro E dezembro É melhor a gente vender peru do que carneiro E é, cabra? Não tô dizendo É mesmo? E após? Veja, marinho Então aqui no meio da caatinga Tá melhor do que lá, não tá? Chefinho, tá e é muito Então vamos ficar peru aqui mesmo Que eu não quero quebrar as patas do meu cavalo, não E nem eu da minha égua Por falar em égua Faça o seguinte Vai lá atrás de sorocete dele E faça o que eu lhe pedi Viz Maria, tá aqui a faca afiada Vou agora mesmo, chefinho Peraí, peraí, peraí Mas primeiro dê uma balançadinha aqui na minha rede Pra me voltar pro meu cochilo também Eu não gosto muito de balançar rede, chefinho, não Mas tem que balançar Eu balanço